Quatro pessoas da mesma família e um bebê de quatro meses morreram num acidente entre dois carros na Grande São Paulo. De acordo com uma testemunha, o motorista que causou a batida e morreu teria bebido em uma festa. Roda! As condições dos veículos mostram que o impacto da batida foi muito forte. A frente do carro preto ficou completamente destruída. Ali estavam quatro pessoas, inclusive uma mulher grávida de oito meses. Já na caminhonete, eram oito pessoas de uma mesma família, incluindo quatro crianças. A batida aconteceu nesta curva da estrada do Nagoa, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O local aqui do acidente fica em um trecho perigoso da estrada. É uma descida em curva. E aqui pelo asfalto a gente pode ver o que sobrou desse acidente. São as marcas ainda do que aconteceu. Várias partes dos veículos aqui pelo acostamento, inclusive serragem, foi jogada no asfalto para ele não ficar escorregadio. Segundo a polícia, o grupo que estava no carro participava de uma confraternização aqui perto. E o motorista teria consumido bebida alcoólica. E ao dirigir o carro, perdeu o controle exatamente na curva e não teve tempo nem de frear. Bateu de frente com a caminhonete. O condutor do veículo Fox ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. Eu não sei precisar a quantidade, mas chegou para mim que sim, que ele teria feito uso de bebida alcoólica. Equipes do corpo de bombeiros foram chamadas e precisaram retirar partes do carro para fazer o resgate. Foi necessário sacar as portas do veículo para ter acesso e rebater os bancos para conseguir tirar elas. Eu acho que as duas, o motorista e a gestante, elas ficaram presas nas ferragens. Quatro ocupantes do veículo morreram. O motorista, Márcio Fernando Seixas, o filho, Gabriel Fernando, de 17 anos, e a esposa, Aline Ribeiro, grávida de 8 meses. Os médicos ainda tentaram fazer o parto. Dentro da cesárea, nasceu uma menina com vida, mas depois ela não resistiu e veio a óbito. O único sobrevivente do veículo tem 18 anos. Ele era amigo da família e pegou carona na saída da festa. Dos oito ocupantes da caminhonete, um morreu, uma criança de apenas quatro meses. O pai percebeu que a criança estava desacordada, mas eles disseram escutar o coração da criança batendo. E tinha um ônibus no local e o motorista do ônibus socorreu essa criança para a Santa Casa de Mogi das Cruzes. Que também, posteriormente, segundo o informe que a gente recebeu, esse menino de quatro meses veio a óbito também. Oito sobreviventes foram levados para hospitais na região e não correm risco de morrer. O local do acidente foi interditado para o trabalho da perícia e o tráfego liberado depois de duas horas. A Polícia Civil irá investigar qual foi a real causa do acidente. Olha o estrago no carro. Que tragédia. Maria Carolina Paz tem as informações ao vivo para a gente. Fala, Cacá. Totalmente destruído, né, Zucatelli? Bom dia para você. Agora que clareia o dia, a gente consegue mostrar com detalhes como ficou esse veículo que acabou batendo. Toda a parte da lataria, motor destruída, o vidro também e a parte aqui onde estavam os passageiros, também completamente destruída. Tanto o motorista quanto a passageira que estava aqui do lado do carona precisaram ser socorridos porque eles ficaram presos dentro das ferragens. Zucatelli, o parto dessa moça foi realizado na própria estrada. A bebezinha, ela chegou a nascer, mas não sobreviveu ao impacto. Eu tive acesso ao boletim de ocorrência e lá estava registrado que o motorista desse carro estava dirigindo em alta velocidade e embriagado. Já os outros ocupantes da caminhonete também estão sendo investigados, Zucatelli, porque eram oito passageiros. Então, seriam quatro adultos e quatro crianças. Uma criança de apenas quatro meses morreu, outras duas de quatro anos e também um bebezinho de apenas dez dias estavam dentro da caminhonete. A polícia está investigando se o uso da cadeirinha foi da forma correta, se tinham ou não cadeirinhas dentro da caminhonete também. De qualquer forma, oito pessoas dentro do outro veículo. Tudo está sendo investigado neste momento. Nós estamos de plantão. Daqui a pouquinho eu volto com novas informações para vocês, Zucatelli. É assustador o estrago, Maria Carolina. E as informações sobre essas vítimas são de cortar o coração. Então, vamos lá.